A exposição é uma combinação de duas frentes. De um lado, uma questão de linguagem, e é a linguagem da ilustração. E de outro lado, o segundo vetor, é o vetor do conteúdo, ou seja, do que tratam essas ilustrações, e aí o assunto é o trabalho. O meu jeito de trabalhar é que eu procuro não contar história antes. Então, eu tinha esses dois vetores, ilustração e trabalho. E eu começo reunindo tudo que eu consigo reunir, que eu acho interessante, e que combinem esses dois vetores. E aí, eu devo ter reunido, vamos dizer, aqui tem cerca de 80, vamos dizer que eu reuni talvez três vezes isso, 250, 300 ilustrações, e coloco elas em cima da mesa. E aí eu vejo o que elas têm para me dizer. Então, o ponto de partida foram ilustrações que tivessem força de informação, força de linguagem, que tivessem impacto e que fossem, para usar uma palavra forte, sedutoras. A exposição, ela se organiza em cima de 22 painéis temáticos. Cada um dos 22 painéis tem três a quatro ilustrações, mas gravitando em torno desse mesmo tema, e sempre com três ou quatro ilustrações com linguagens relativamente distintas. Então, dentro de cada painel existe uma homogeneidade temática, mas uma diversidade de linguagem. É uma espécie de um quadro da ilustração editorial no Brasil do século XX. Sem querer ser isso, ela acaba sendo um quadro bem razoável da produção, que eu acho extraordinária, da ilustração no Brasil no século XX. E aí, dentro das 22 temáticas que estão presentes na exposição, tem talvez um grande recorte possível, o rural e o urbano. O trabalho nasce como tema por conta de uma percepção que eu tenho de que ele é uma atividade menos representada do que deveria no universo literário, da produção ficcional. A gente acha que ele é muito representado, mas ele é muito menos representado do que eu acho que a importância que ele tem para a vida da gente justificaria. E agora, inclusive, essa exposição passa a fazer até mais sentido por conta de que todo mundo sentiu e está sentindo na pele o quanto o trabalho representa na vida das pessoas. O espaço que ele ocupa, a importância que ele tem e a falta que ele faz agora que nós estamos nessa situação, ela fica ainda mais dramática. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto